A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos de volta ao nosso programa. Estamos ensinando sobre o assunto dos anjos. E eu quero voltar e revisar algumas passagens bem rapidamente. Vamos concluir o tópico sobre não provocar o seu anjo. Sabe, você não vai querer provocar o seu anjo. Você não deve falar coisas diante de um anjo que você não quer que aconteçam. Eu quero voltar para Eclesiastes capítulo 5, onde o escritor diz assim. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esteja mais pronto para ouvir do que para oferecer o sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. Em outras palavras, é melhor colocar um vigia na sua boca quando for a casa do Senhor orar. Você não quer fazer uma oração burra. Sabe o que eu quero dizer? Eu já ouvi pessoas que se colocaram num grande problema por fazerem o que eu chamo de orações burras. Agora ouço que ele continua dizendo, não te precipites com a tua boca. Ou seja, não se afobe com a sua boca quando estiver orando. Quer dizer, Jesus disse assim, não ore e continue repetindo a mesma oração vez após outra, como fazem os gentios, porque eles acham que serão ouvidos pelo muito falar. Em outras palavras, se você vai orar por algo que deseja, fale a coisa, ore sobre ela, peça e creia que recebeu. Você não precisa ficar voltando e dizendo a mesma coisa de novo e de novo quando faz isso. Isso mostra sua incredulidade, porque devemos crer quando oramos. É disso que ele fala, não te precipites com a tua boca. Então não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, portanto que sejam poucas as tuas palavras. Ora, deixa eu dar uma ilustração do que eu estou falando aqui para ajudar vocês. Eu recebi uma ligação de uma senhora de outro estado. De fato, eu estava no estado do Missouri. Eu estava prestes a subir na plataforma para ministrar e eu recebi uma ligação que parecia ser uma emergência. Então eu corri para o telefone e a senhora disse, Irmão Caps, eu tinha que falar com você. Ela disse, eu estou no meio de uma prova, Deus está me moendo até que eu vire pó. Ela disse, eu acabei de ter dois colapsos nervosos e estou prestes a ter outro. E ela disse, isto é Deus me moendo até que eu vire pó? E eu disse, não irmã, não é Deus te moendo até que você vire pó? O que te faz pensar que isso é obra de Deus? Bem, ela disse, eu orei dois anos atrás para que Deus fizesse o que fosse necessário para me fazer servi-lo e cumprir a vontade dele. E ela disse, desde então ele tem me moído até que eu vire pó? Eu acho que ela tirou isso daquela passagem que diz, todo o que cair sobre esta pedra ficará reduzido a pó. Falando sobre a pedra angular Jesus. Bem, eu disse, irmã, Deus é misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia e graça. Ele não está moendo você para te reduzir a pó. Mas ela estava tão convencida que aquilo era Deus fazendo. Agora você vê, o que aquela senhora fez foi exatamente o que o escritor de Eclesiastes diz para não fazermos. Eu quero ler para você de novo, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, portanto que sejam poucas as tuas palavras. Em outras palavras, ela não guardou, e aqui diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, diz o versículo 1, ou seja, guarde o seu pé e a sua boca quando você for orar. É isso que a Bíblia está nos dizendo, não, meta os pés pela boca quando for orar. Sabe, tem gente que precisa de uma pastilhinha de menta porque acabam falando coisas fedidas, como aquela senhora que estava totalmente convencida de que Deus tinha respondido a oração que ela havia feito, e a forma de responder a oração era reduzindo ela a pó. Agora, deixa eu continuar lendo aqui para te mostrar do que o escritor está falando. Eclesiastes 5, 6 Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne. Nem, duas coisas aqui, nem digas diante do anjo que foi um erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Agora, aqui está uma mulher que disse com a boca dela, Deus está me moendo até que eu vire pó. Eu quero lembrar a você do capítulo 12 de Lucas, onde Jesus disse, Se vocês me confessarem diante dos homens, e confessar a Jesus fala de confessar a palavra, porque ele foi a palavra personificada. Se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante dos anjos de Deus. Ou seja, você tem uma audiência com os anjos se mantém a palavra de Deus em sua boca. Agora, esta senhora não manteve a palavra de Deus em sua boca, ela fez uma oração que era absolutamente contrária à palavra de Deus. E então, Satanás acabou entrando, o diabo acabou entrando e disse, Rapaz, olha só, ela abriu a porta, tudo o que temos que fazer é enviar todas essas coisas ao caminho dela, e ela vai achar que foi Deus, porque ela vai crer que é Deus respondendo a oração. Então, veja, aquela mulher estava sofrendo por causa da tolice da oração que ela fez. Então, veja, eu não estou criticando ela especificamente, porque ela não conhecia nada melhor, sabe? Não dá para fazer o melhor quando você não conhece o melhor. Mas o meu ponto aqui para você é não se conforme com isto, porque eu estou convencido de que muitas vezes o diabo tira vantagem das pessoas, levando elas a fazerem orações que não são bíblicas. Agora, eu viajei com homens de negócios do evangelho por vários anos na década de 70 e preguei em muitas das suas convenções e ouvi muitos testemunhos. Sabe, quem participava dos encontros de homens de negócios do evangelho naquela época, eu ouvia muitos testemunhos, nem todos eram tão bons. Mas eu me lembro de uma pessoa, uma senhora deu o seu testemunho, e ela estava testemunhando que Deus tinha respondido suas orações. Agora, veja o que ela tinha orado. O marido dela não era salvo. Então, ela orou, Senhor, custe o que custar, não importa, custe o que custar para trazê-lo para Deus. Eu estou pronta para desistir de tudo, estou pronta para abrir mão de tudo o que nós temos, só para ter o meu marido salvo. E ela disse, Sabe, perdemos tudo o que nós tínhamos em negócios errados, perdemos tudo o que a gente tinha, fomos à falência, e eu acabei colhendo ervilhas para ganhar dois dólares por hora? Ah, mas Deus ouviu minha oração, meu marido foi salvo. Mas, queridos, deixa eu ser o mais realista que eu puder aqui, porque eu quero ser bíblico. Deus não respondeu a parte da oração que tirou as finanças daquela mulher. Foi o diabo que entrou e disse, Vejam, podemos roubar as finanças dela, podemos destruir o status financeiro dela, e ela vai ficar acreditando o tempo todo que foi Deus que fez isso? E perderam tudo o que tinham? Agora, deixa eu te mostrar algo. Você não tem que oferecer sacrifícios para que o seu marido seja salvo ou para que qualquer ente querido seja salvo, porque houve apenas um sacrifício que teve que ser oferecido, e foi o de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, de qualquer maneira que olharmos isto, é idolatria. É idolatria. É até admirável ela estar disposta a perder tudo se fosse necessário, mas não é bíblico. E ela fez uma oração que não era bíblica. Deus não está no negócio de fazer acordos onde ele vai roubar as finanças das pessoas ou tirar as finanças delas para salvar outras pessoas. Ora, tudo o que precisaria acontecer era ele receber a palavra de Deus. Ela poderia ter feito uma oração bíblica. Pai, eu oro para que você envie trabalhadores ao caminho do meu marido, pessoas a quem ele vai dar ouvidos e vai receber a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda o coração de alguém, que muda as decisões e as direções de alguém na vida. Não, desistir das finanças dela não a tornou mais espiritual. Agora, o que eu estou te dizendo é que o que estamos lendo aqui no livro de Eclesiastes é uma informação muito, muito boa. Eu vou ler de novo. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne nem digas diante do anjo que foi erro. Não digas diante do anjo que foi erro. Veja, quando você ora um erro e o seu anjo, mesmo sem entender ele percebe que você quer que aquilo aconteça, mas para ele não faz diferença? Eles são espíritos ministradores para servir os que iam de herdar a salvação? Para ele, suas palavras são sua vontade? E a propósito, sua palavra deve ser a sua vontade para com Deus e os homens? Então, não digas diante do anjo, ora, aquela mulher orou diante do seu anjo? Ora, o anjo ficou ali parado e deixou acontecer, ele não poderia ter se envolvido impedindo-a de perder suas finanças? Se ela tivesse mantido a palavra de Deus em sua boca, graças a Deus, tudo o que eu faço prospero, nenhuma arma forjada contra mim prospera, mas não, então eu reforço? Salmo 103 diz o seguinte, no versículo 19, Você vê, se ela tivesse dado voz à palavra de Deus nessa situação, o que Deus dizia a respeito? O que a Bíblia dizia a respeito daquilo? Que Jesus era a salvação, que Jesus era o único sacrifício que tinha que ser oferecido, não as finanças dela, em nenhum lugar na Bíblia diz, ofereça as suas finanças como sacrifício e o seu marido será salvo? Você entende do que eu estou falando? Ela pronunciou esta coisa diante de um anjo e o anjo deixou acontecer? Veja, não foi ele que fez. Os anjos de Deus não estão no negócio de realizar coisas que não são da vontade de Deus, mas, para o anjo, a sua palavra é a sua vontade. E eu já ouvi pessoas, sabe, já ouvi gente dizendo aos filhos, já ouvi gente dizendo aos filhos, você fica aí brincando no meio da rua, qualquer dia um carro vem e te atropela? Ora, eles dizem isso diante do anjo que deveria estar protegendo aquela criança, que deveria ser o anjo da guarda dela. E o anjo senta na calçada e diz, eu não sei por que eles querem que a criança seja atropelada, mas se é a palavra deles, é a palavra deles, e a palavra diz que eles terão o que disserem, ele tem que deixar acontecer. Não foram eles que fizeram, mas eles não têm escolha. Veja, eles foram projetados por Deus como espíritos ministradores para servir os que iam de herdar a salvação, mas quando você fala diante do seu anjo, sabe, é como alguém abrir a boca e dizer, se você não trocar o aquecedor de água, essa casa vai pegar fogo. Ora, o anjo não entende por que eles querem que a casa pegue fogo, para ele não faz diferença. Entende, eu estava ministrando uma vez num lugar, e um ministro, depois do culto, ele veio e disse, sabe, eu me senti culpado ouvindo sua pregação, sabe, porque um dia eu disse ao meu filho, se você ficar brincando no meio da rua, um carro vai te acertar. E ele disse, sabe, não passaram muitos meses, ele foi brincar no meio da rua, e exatamente o que eu disse aconteceu, ele foi acertado por um carro. Ora, o anjo não sabia por que ele queria que aquilo acontecesse, mas não fazia diferença para ele, foi isso que aquele homem disse. Então ele disse algo diante do seu anjo. Não fale essas coisas diante do seu anjo, não faça orações burras. Eu digo a vocês, um anjo se envolverá na sua situação, se você mantiver a palavra de Deus em sua boca. Aleluia! Bem, falando sobre o ministério dos anjos, eu já mencionei que você terá uma audiência com os anjos, os anjos darão ouvidos a você, porque no Evangelho de Lucas, e eu quero repetir isso de novo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus disse, se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante dos anjos de Deus. Agora, várias coisas que estão envolvidas nisto, os anjos não estão apenas ouvindo o que você está dizendo sobre a sua situação, sobre as suas finanças. Sabe, deixa eu contar outra história, já que eu comecei a contar histórias, experiências que eu tive rodando o país, pregando o Evangelho, isso aconteceu na Califórnia, ao sul da Califórnia. Uma senhora dando testemunho no encontro do Evangelho pleno, e ela disse que ela estava faminta por Deus, mas ela não sabia biblicamente como orar, e ela disse, Senhor, estou disposta a abrir mão de tudo o que eu tenho, exceto o meu marido, só para ficar mais perto de você. Quando a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, não fala nada sobre abrir mão de, das finanças dela, de tudo o que ela tinha, e de oferecer tudo isso como sacrifício para se achegar mais a Deus, você consegue entender onde as pessoas cometem erros, e isto é idolatria. E elas estão praticando isso em nome da religião. Ela estava disposta a abrir mão das suas finanças, a abrir mão de todo tipo de coisas, se pudesse apenas chegar mais perto de Deus. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aquele que busca encontra, aquele que pede, e o que pede recebe. Ao que bate a porta lhe será aberta. Tudo aquilo que pedir diz em oração, creia e você receberá. Não diz, creia e abra mão de todas essas outras coisas, oferecendo elas como sacrifício. Pessoal, a lei já foi eliminada? Jesus cumpriu a lei? Jesus foi o último sacrifício que teve que ser oferecido? Ora, eu percebo que aquela mulher estava agindo... Bem, vamos dizer assim, por falta de conhecimento. Ela agiu de forma errada e fez uma oração burra. Não conhecendo as escrituras? Mas veja, o que eu quero trazer para você é não seja pego numa situação dessas. E acabou que ela não se achegou mais a Deus? É claro que não. Estava praticando idolatria? Ela não sabia? No coração não sabia? Mas em suas ações era isso que ela estava fazendo? E aí ela voltou a Deus e orou de novo? Agora lembre do que a Bíblia diz. Eu quero ler de novo em Eclesiastes, capítulo 5, verso 6. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne nem digas diante do anjo. Cuidado com o que você diz diante do seu anjo. Agora veja, todos sabemos que temos anjos da guarda. Toda criança tem um anjo da guarda? Bem, sabe, você não perde o seu anjo só porque você cresceu? Eles estão ouvindo o que você diz e ouvindo as orações que você faz. Então, aquela mulher se voltou para Deus e disse agora, Senhor, eu vou abrir mão de tudo. Eu abro mão até do meu marido se é para ficar mais perto do Senhor. Agora, ela estava oferecendo o marido dela como sacrifício e ela disse que em três meses ele apareceu com câncer e em seis meses ele morreu? Veja, ela ofereceu o próprio marido como sacrifício. Deixa eu te perguntar, você acha que Deus matou o marido dela por causa da oração dela? Absolutamente não. Absolutamente não. Deus não foi o assassino. João 10, 10 é a linha divisória da Bíblia. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Sabe, esta é a linha divisória da Bíblia. Ora, o que aconteceu? Bem, Satanás entrou e pensou, rapaz, a gente nem pensava em ter uma oportunidade destas. Porque podemos pôr um câncer neste homem, podemos pôr qualquer coisa nele e ela vai crer que é Deus respondendo a oração dela. Agora, entenda que eu não estou zombando da mulher, não estou brincando com isso, só estou tentando apontar para você que se você não sabe como orar, você pode se colocar no meio de um problema. Por isso que é importante entender como orar e como liberar os anjos espíritos ministradores a seu favor. Ora, você entende e eu já disse isso aqui, houve apenas um sacrifício a ser oferecido que foi Jesus. O marido dela não precisava morrer, o marido dela não tinha que morrer, mas ela não pôde usar a sua fé e crer para a cura dele porque havia feito aquela oração e ela acreditava que era Deus fazendo aquilo. Sabe, você se surpreenderia com quantas pessoas aí fora que acreditam que Deus põe doenças nas pessoas para ensinar algo a elas, que é a vontade de Deus que as pessoas morram e para isso usam algumas passagens fora do contexto? Bem, sabe, é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não, a morte de alguém não coopera para o bem. O apóstolo Paulo disse isso, mas estava falando de oração no Espírito, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ora no Espírito, não são todas as coisas em geral. Ora, Adão pecou e ele entregou o arrendamento da terra ao diabo e o homem caiu no pecado e desde então temos lutado para endireitar esta coisa e deixar tudo reto na terra? E você quer me dizer que isso coopera para o meu bem? Absolutamente não. O apóstolo Paulo não cria assim e foi ele que escreveu? Porque ele disse à igreja de Tessalone que eu teria ido ver vocês mais uma vez, mas Satanás me impediu, ele disse. Se ele acreditasse que isso cooperava para o bem dele, teria dito, mas vocês sabem o que eu digo? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu já ouvi gente citando esse versículo para tudo, de acidente de carro até suicídio. Falta de conhecimento, Deus disse, o meu povo é destruído por falta de conhecimento? Ora, esta mulher orou e disse que abriria a mão do seu marido para estar mais perto de Deus? E ela disse, ah, eu me acheguei mais a Deus depois que meu marido morreu, eu me acheguei mais a Deus? Bem, quando saímos daquele encontro, eu disse à minha esposa, eu disse, olha, você nem vente de fazer uma oração assim. E claro que ela nunca faria porque ela tem mais conhecimento sobre o assunto. Mas você vê, é falta de entendimento. Então, sabemos então que há um ministério de anjos disponível para nós hoje e ele diz, não digas diante do anjo coisas que estão em erro. Não cite coisas que não são consistentes com a palavra de Deus. Nós lembramos muito bem que o apóstolo Paulo, eu quero ler esta passagem aqui com você. A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. Agora, o que é que você acha que nós devemos julgar dos anjos? Ora, pelas escrituras nós sabemos que há anjos da guarda. O Salmo 91 diz aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, temos anjos da guarda atribuídos a nós. Eles estão por aí trabalhando a seu favor se você mantém a palavra de Deus em sua boca. Mas vamos ler o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6. Ele estava falando sobre o fato de crentes indo ao tribunal uns contra os outros. Ous algum de vós tendo um assunto contra o outro e a lei perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, por que não levam a situação aos santos e os deixam julgarem, não os injustos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós? Sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Ele está dizendo resolvam isto entre os cristãos? Não levem diante dos injustos? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora veja o versículo 3. Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiver desjulgamentos das coisas que pertencem a esta vida, escolhei para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Agora, notem algo aqui. Ele disse, não sabeis vós que julgaremos os anjos? Agora, o que é que vamos julgar nos anjos? Ora, podem ser várias coisas, mas a única coisa que de fato eu consigo ver biblicamente que teremos autoridade para julgar os anjos porque não estávamos aqui quando alguns anjos caíram? Não vamos julgar aquela situação. Eu penso que nós julgaremos se o anjo que foi designado para nós fez o que era certo ou não. Pelo menos é uma possibilidade porque eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam de herdar a salvação? E sabe, a Bíblia diz que no céu Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas? Ora, de onde é que essas lágrimas virão? Bem, pode ser que nós descobriremos o que teria acontecido se tivéssemos dado vós a palavra de Deus ao invés de termos dado vós as palavras do diabo? Porque as suas palavras ativam anjos. E eu quero reforçar isso de novo. Salmo 103 versos 19 e 20 diz que os anjos obedecem, eles são valorosos em poder e obedecem a voz da palavra de Deus. Ora, é você que dá voz à palavra de Deus? Essa Bíblia, esse Novo Testamento nunca me disse uma palavra desde que o comprei? Eu tenho que dar voz a esta palavra? E quando eu dou voz à palavra de Deus dizendo algo que está de acordo com a palavra de Deus não necessariamente significa que eu tenho que ficar citando a palavra o dia inteiro? Mas não fale coisas que são contrárias à palavra de Deus? Graças a Deus tudo o que eu faço prospero, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água e sou livre dos males deste mundo, é isso que a palavra diz sobre mim? Mas e se eu sair por aí dizendo ah, sabe, é bom demais para ser verdade, toda vez que eu consigo uma coisa boa o diabo aparece e toma ela de mim é sempre assim? Ora, a Bíblia diz que você terá aquilo que disser e os anjos estão ouvindo a sua voz e as suas palavras estão dando uma tarefa a eles ou os liberando daquela tarefa eles podem ter sido designados para te manter no caminho para te levar exatamente para o lugar que Deus preparou financeiramente fisicamente espiritualmente mas aí justo na hora que eles estavam prontos para te pôr naquele lugar eles te ouvem dizendo ah, é assim que sempre acontece toda vez que eu que algo bom vem para o meu caminho o diabo vem e toma isso de mim ora o que foi que você disse? você disse diante do seu anjo foi tudo um erro eu não acreditava que essa promessa se cumpriria mesmo agora tudo acabou é assim que acontece toda vez você acabou de tirar o seu anjo do negócio bem na hora que ele ia te colocar no lugar para você receber o que devia receber e você estragou tudo bem, era isso foi um prazer ensinar sobre esse assunto os anjos estão ouvindo o que você está dizendo eles obedecem a voz da palavra de Deus mantenha a palavra de Deus na sua boca e você terá uma audiência com os anjos aleluia bem, glória a Deus foram cinco partes eu espero que você tenha desfrutado e oro para que você ponha em prática tudo o que você aprendeu aqui a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão e para a próxima